Vou passar um cabecê aqui Caiu, tem cabecê muito Pessoal, eu sou mecânico, tá? Primeiro cara que vai passar óleo no freio Vamos lá Ficou leve Com cerca de bicicleta relâmpago Maravilha Salvou Ó É 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 Vem pra Sky, ok? Aham Não é que eu tô apertando aqui Tudo bem, Arthur? Você tá descerto a pé? Descerto Vai lá pra trás, pega uma frente Corre lá Aí só vai aqui Calma, calma 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 . 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 Eu vou somente para tirar a grande carta do vídeo, por enquanto é só ter uma propagandazinha, sabe, um pendrive de propagandas, um mandato, eu tenho uma menor lá em casa, se quiser, que troca. Dá uma cinquenta e cinco para fazer sua propagandazinha, foi uma pequenininha ali, você, acho que eu não tenho, é a terceira minha, é, só que tem um defeitinho, um defeitinho, um defeitinho é mais, não parece, coisa mínima, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora o... O que é que você tem aqui? Você está bom? Você está bom? Você está me dando uma porta para pegar água. O outro passa, não, não, não. Deixa o pé se passando aqui. Cadê? Já guardou? Eu não. Não, não. Não, não. Não sei. Você vai fazer uma porta para pegar água? Não. Você tem um minuto que está aqui, não devem fazer isso aqui mais. Sim, sim. É, achei que vou passar na coleta. Eu vou falar lá em nosso outro? Ah, não. Vai sair um pouco. Não dá um pouco. Vamos começar a pegar. Vai ficar uma perjuntura da galerinha? Que coisa. Sabe que a galerinha tinha perjuntura? Vai pegar a gente. Pitar na caixa, né? É a que está na caixa? Fala aí, comprar dinheiro, pai. Ah! Tem dinheiro, pai? Não. Olha, Nanado. Olha só. Que intenção. Quanto, Moisés? 90 reais. Hã? Não. Não. Muda. Não. Não. Faz a propaganda de amostra. Vamos ver. Promoção. 120. Pra você. Entendeu? Pra você. Ó. Não cai na alma da cena, não. É 120 reais. Tecido... Fácil de lavar. Não suja. Super leve. Super leve. Vem com a logo. Vem com a logo. A logo estampado. Valorizando o seu... Toma vergonha na sua cara. A sua pelve. Valorizando a sua pelve. Aqui tem um brasão. Da 3H. Valorizando os seus quadríceps. Muito boa. Muito boa. Altíssima qualidade. Como diz Renato Guariani. Altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Altíssima qualidade. É pior que ela mesmo. É pior que ela mesmo. É pior que ela mesmo. Estou lá em cima. Estou errado. Estou errado. Estou errado. Estou errado. Estou desprezando. Estou descontando os meninos aí. É. Estou vendo que a bicicleta tem que estragar o trem. O que fazer daqui? Eu quero que você pode dar uma bicicleta tarada aí. Ah. Tive que reformar a bicicleta. Ó. Caramba. Está sofo o coracoso aqui. Puxa. Que tamanho do coracoso. Sofo. Não tem uma chave. É. O Arthur D. Ah, vem. Ah, vem. Tem. Tem, hein? O Arthur D. Vem aí. Você tem uma chave. Ó. Sofo. Comprado mesmo. Não tem? Então, me dá aquela chave que é meio alicato. Meio... Meio alguma coisa. Dá uma alicate para ele. Agora tem que ver se eu fiz o escuro certo, né? Não. Impressionante. Não tem que tirar os prédios para ter um intermínio. Não é super curto as prédios. Não. Pegar. Pegar? Pegar. 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 Aqui vai garantir a narra do Gil, antes do meio do truco que vem do truco e do truco de arco. Só que ficou. Não está de distância, já é de ci! Não deu? Meu Deus! Não deu, não deu, não tem espaço para mim. Fihou com gel. Ó! Essa é aquela coisa, essa é a espada. Será que a gente vai usar aqui pra virar o outro patininho? Como é que vai soltar aqui? Não está soltando. Tem, 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 deixa eu ver a chave. Não. Vai soltar também? Não deu mais de uma graça de vitamina. Artur! Não, o Artur já... O que é o Artur? Essa é nossa. O Artur vai devolver, se ele devolveu a chave aí? Ele já foi devolver? Não, ele saiu correndo pra fora. A gente sabe usar isso aí. Olha! Olha! Rapaz! Não! Cara, olha! Meu negócio de chave! Não! 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 Eu fiz o meu coração de Baker! O nosso Henrique. Oi! O que é esse? O que é o seu? Ele sabe usar a ferra, não está certo? Não, Sr. Sim. Achargada? Achargada! Olha! O que é o seu? Ele! E aí Esse que é o problema, não corre mais para você. No primeiro ou no segundo? É no primeiro. Não coloca no primeiro, não está no primeiro, só no segundo. Não coloca, não? Tchau! E você já colocou a tomada? Vai ter que tirar a televisão, pegando o local. Você tirou o nosso som daqui, meu irmão. Vamos pôr em um lugar. Por enquanto, você vai perder a tomada. Ela ficou um pouquinho torta. Aí aqui furou, né? Aí aqui furou, né? Mas eu acho que o telhado está torto e não aqui, entendeu? Não está torto, sim. Um pouquinho torto. Você vai colocar um calcinho aqui, ó. É só isso aí que ela faz torto. É só isso aí que ela faz torto. Será que não conseguiu bater? Tirar a vela. A vela está vindo para fora. Olha lá. Cadê o martelo? Está ali em cima. Ah, não. Você furou errado. O cara furou errado. Cadê? Rapaz, estou com o pé doendo. Não tem a ver com o furado. Não sei. Está doendo, meu pai. Não tem como bater o pé. Vai estragar. Não, lá lá. O ferro. Lá lá, né? De cima para baixo. Deixa eu bater ele. Não, não, não. Ele está bom. Ele? Não, não. De cima para baixo. É porque é a parte de cima que está alta. Exatamente. A parte de cima que está alta. Essa está baixa. Não. Só que você vai virar ela para trás, né? Então, bate essa. Não, essa está bom. Essa está bom. Você não mexe nessa daí, não. Tudo bem, Luiz? Está gatona, hein? Nossa. Estilosa. Espera, vamos fazer o seguinte melhor. Vamos colocar um esparagrafo ali. Fica um tralcinho só. Está bom? Está bom? Não, não. Não, não. Bate, não. Bate, não. Olha o bicho teimoso. Vai estragar para o bicho teimoso. Está preocupado. Bicho. Cadê o problema? É. Só colocar um calcinho pelo esparagrafo ali, olha. Um calcinho inteiro. Está torto. Agora está torto dos dois. Não, porque você bateu muito aqui, agora não encaixa. Ah, não. Caixou, caixou. Agora que está torto, não é? Pode que está. Agora dá para ver daqui que está torto. Mas por quê? Porque você bateu o que estava bom. Não. Você não. Bateu o que estava bom. Eu acho que não está torto. Não, não está torto. Bate bem, para bater que das vezes está fora. Ah, joga para cá, meu Deus. Aí, aí. Vem. 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 Pode até que está retinho, né? Vem. 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 Isso aí é muito atentado. Olha lá, comendador. Pega aqui, Victor. Voltou para a serviçada. Vamos ver a segunda manutenção do nosso dia lá. Pega lá. O comendador ficou triste. O comendador ficou triste só porque a minha batidinha deu certo. Aí, ó. Moou. Aí, eu ajudei ele. E aqui, agora eu fico com essa pica sozinha. Mais ou menos. Aprendeu, aprendeu. Manusear a chave. Foi orgulhoso. Como mecânico, foi orgulhoso. É que eles não estavam aqui, aquele dia que ele pegou os carinhos aqui para nós enchermos esse negócio aqui. Não, não. Representou, incorporou o pedreiro. Pai do céu. Reviveu. Eu queria mandar até o pedreiro que estava fazendo a guia. Você já entendia o pedreiro que ele fez isso? Ele estava fazendo a guia. E agora? Aí, eles falam um negócio. Como que a gente vai ligar o... Mas cadê o cabo dela? Deixa lá de novo. Você tem que colocar a televisão lá? O cabo dela está aí em cima. Vamos. Se o senhor não tirou daí, já tocou com aquelas coisas. Eu acho que tirar os caras fugidas aqui, isso quase dá a vó para ficar, né? Ou não, quase não dá muito. Não, cabe a viagem. Ele está trabalhando lá para colocar. E eu acho que a minha, ele está em baixo. É. Cadê o cabo? Eu acho que assim, eu gostei de passar para a conta. Eu vou deixar aqui. Está ali Você vai levar? Não Obrigado, professor Obrigado Obrigado Até É na lateral Não Não Eu acho que é Essa daqui Ela é na lateral Não Como é que o cara Colocou Em tecnologia O que ele Está na lateral Está na lateral Está fechado Bem lá Segura aí Segura aí Eu sei por causa É que Rose Colocou uma televisão Sou na câmara E hoje no local e nós não conseguimos até vir discutindo o comentador é grudado é só que você não foi feito não, ele não foi feito para estar dando isso tem que tem que ligar vai demorar 35 minutos para ligar é que o albanismo vai, vai! ela vem até eu não acho eu viro a minha signing não está aqui olha como vc olha como olha como as duas está Me mexiquei no primeiro treino Fui com o dedo inchado Doendo Terrível Você não vai ficar para ver o treino não? E aí, o que eu faço aqui? Só gelo, não é isso? É Virou ao contrário O dedo Não, mas eu só estou perguntando A diferença do engenheiro E o pião de obra Mais dois? O barulho? Vai tirar? vai tirar e vai colocar e aí e aí é e aí 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 não eu vou fazer o texto eu vou falar que você só agradeço eu vou apresentar você e tal agradeço a as compras das RIPA isso vai estar vindo para o campeonato né RIPA de campeonato ah caraca Marcos dezão muito obrigado olha quem você está ajudando olha as crianças olha o professor Moisés obrigado pela contribuição brother viu no próximo campeonato eu estou na tua porta Deus abençoe viu que show muito obrigado e aí e aí e aí e aí o brasileiro e aí e aí vamos bater aqui de novo para tampar esse furo vamos colocar pelo menos esse para tampar o furo pelo menos o meio do caminhador quando nós era novo e bonito aqui nós dois está bonito porque agora meu filho olha aqui olha tinha cabelo a situação cabeludo que nem meu filho olha olha o cabeludo agora meu querido cadê o martelo cadê o martelo agora não tem pilha para ligar a TV para não ficar minha vontade ela não tem ali manualmente não me desculpa pela menina né é verdade é óbvio que deve ter né mas está com risco né é isso daí que está aparecendo só que a hora que só fique é droga no caminho é não parece acertar a ponta dela na quiminha da TV pê é e aí Moisés vamos lá sobre sobre isso aí é pô custa não não o custa pode ficar o custo só você entendeu o custo entendeu o que eu falei entendi mano pega a nota aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí a nova tecnologia a nova tecnologia a nova tecnologia trouxe aí para a academia acho interessante a gente saber a tecnologia e acho que é algum número algum chute resumindo esquenta a cabeça que vai ligar uma hora daqui a pouco liga e aí a e aí e aí e aí e aí e aí e e aí e aí e aí e aí amém isso mas tudo bem Tudo bem mesmo? Tem certeza? Que bom, né? E aí, Maria? Suave? Que bom, né? As duas gatinhas, olha aqui o da Oi Oi Ô, Patrícia Beleza? O quê? Obrigado, não liga que a gente está fazendo Eu queria saber Que chinelo por a casa é de algum de vocês? Vem, vem Vem, faz uns cinco dias Eu vou levar para casa Vem, vem, vem Vem, vem Vamos, vamos, vamos Vem, vamos Vem, vai Eu não me vi Vem, vai Mas não, não, não Por você não, né? Não, não Não, não Não, não 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 Se o Renan vir, eu vou ter que pegar um daqueles velhos sujos ali para não me tapar. Beleza. Encostem todos na parede dele. Encostem todos na parede, fora do cartão. Encostem todos. É. Isso. Isso. Mas rapaz, você vai no meu grupo não. Você vai no meu grupo? Não. Pega o ali e sacude. Não, é. Apertadinho tudo. Eu ia dar uma limpada. Eu ia passar um. Não é meu. É. Vamos lá. Força lá. Força lá. Força lá. Maravilha. Vídeo. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem? Muito bem. . . . . . . . . . Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.